Olá pessoas queridas do grupo Pratique Gratidão, que os milagres acontecem. Gratidão por cada um de vocês que estão sustentando o grupo desde que iniciou e que foi julho do ano passado, alguns saíram, mas muitos se mantêm persistentes e determinados para continuar praticando a gratidão. Parabéns e muito obrigada. E amanhã, dia 1º de abril, vamos reiniciar a jornada de praticar a gratidão com os 28 exercícios diários. Por isso que estou passando por aqui para convidar você a renovar novamente os exercícios. O mais importante é que nós estamos aqui desejando superar os obstáculos e as dificuldades que estamos vivendo, tendo que lidar com novos hábitos pelo isolamento social. E esse momento que nós estamos vivendo é onde o recolhimento interior se faz necessário e é uma oportunidade para criar uma vacina poderosa, que é a gratidão. Porque através da gratidão nós elevamos as nossas vibrações mentais e fortalecemos a nossa imunidade. Além, claro, dos alimentos adequados ou também exercícios físicos, exercícios mentais de meditação. Tudo isso é uma forma de nos ajudarmos a ir desfazendo dos medos que geram tantas negatividades e tantos desequilíbrios. Então, queridas pessoas, eu estou passando por aqui para agradecer em primeiro lugar a presença de cada um de vocês, o carinho, o compartilhar das suas experiências e também vídeos que estão sendo bem interessantes, a amizade. E também sugerir que pelo menos você convide uma pessoa para estar junto com você nessa jornada. Então, para isso, é só clicar aqui ou encaminhar esse link que eu vou deixar aqui abaixo para que você possa, então, oferecer para uma pessoa que possa se beneficiar com esse trabalho. Então, até amanhã e cuida-te bem com todo esse momento da melhor forma possível. Lembrando de uma frase muito legal que é do livro da Rhonda Byrne, de um persa, que o conhecimento é um tesouro, mas a prática que é a chave que abre as portas. Então, vamos praticar gratidão para criar uma imunidade vibracional que nos ajude a estar em um estado mais elevado. Então, amanhã nós vamos iniciar novamente a jornada da gratidão. Um abraço afetuoso e até lá!